É o item 26, processo 48.500, 24, 78, 2016, 35. Pedido de impugnação interposto pelas empresas Benetex, reciclagem texto ilimitada e Benefios, reciclagem texto ilimitada, em faixa de decisão emitida pela CCE, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Esse é um voto que a relatoria destacou do bloco, porque houve uma alteração na sugestão do dispositivo, na conclusão do voto. Se trata, como também o voto já estava disponível, eu vou resumir aqui a questão do relatório e da fundamentação, mas se trata aqui de empresas que se tornaram inadimplentes no âmbito da CCE, e nos termos da resolução normativa 545, e apresentam uma série de argumentações associadas, inclusive a um incêndio numa planta fabril, que tornou inviável, já que ela perderia as receitas dela, a obtenção dos recursos necessários para quitação da dívida. Então, ela entra com pedido de pugnação solicitando o excludente ou então o parcelamento. De fato, não tem previsão regulamentar para tratar esse tipo de situação, quer dizer, isso é um risco que não faz parte do mercado multilateral. Então, a gente não tem como reconhecer, foi esse o encaminhamento do Conselho de Administração da CCE, e, de certa maneira, é o que a gente também acompanha. Agora, o que a gente faz na nossa relatoria, e também por recomendação da SRM, que analisou os autos, é que parece que está já no momento de haver alguma regulamentação no âmbito da CCE para parcelamento de débitos. Eventualmente, tem um volume de débitos lá que são irrecuperáveis, um valor bastante significativo, e parte desses débitos poderiam ser recuperados se houvesse uma forma de parcelamento. Agora, não nos cabe ficar tratando a DOC, em cada um dos casos, aqui na diretoria da ANEL. Então, o que a gente está recomendando é que haja um tratamento no âmbito da Câmara, que ela sugira para a gente qual é a forma que ela vai lidar com isso. A proposta que foi para o bloco, recomendava um prazo de 60 dias, para que a CCE encaminhasse, nos informasse se ela entende que vale a pena fazer esse tipo de alteração, e nos encaminhasse a proposta. Bem, 60 parece muito pouco, a gente está alterando para 90. Mas o principal é que, na primeira análise que a gente fez dos autos, a gente estava concedendo, estava sobrestando o processo de impugnação, até que houvesse o tratamento desse parcelamento. Refletindo um pouco melhor, o entendimento é que a gente abre talvez um precedente perigoso, porque esse processo de parcelamento pode demorar um prazo bastante grande para ser processado, e de fato não tem previsão para isso. Então, a ideia aqui é de alterar no sentido de também não dar provimento, e nem sobrestar o processo de impugnação. Então, feito esse resumo, e diante do que consta no processo, 48.500.0024.78.2016, eu voto por conhecer dos pedidos da impugnação interposta pelas empresas Benetex Reciclagem Têxtil e Benefícios Reciclagem Têxtil, em face à decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na sua reunião de número 859, só o Reif sabe falar esse número assim, ordinal, relativamente ao desligamento por descumprimento de obrigação para o numérito, acolher o pedido de arquivamento da impugnação atinente à Benetex Reciclagem Têxtil, bem como pelo conhecimento da impugnação de benefícios negando-lhe o provimento, porque a Benetex Reciclagem conseguiu quitar. Recomendar a CCE que, em até 90 dias, avalie a conveniência de estabelecer regras para concessão de parcelamentos que deverão versar minimamente sobre as hipóteses em que pedidos para parcelamentos de débitos possam ser concedidos pelo Conselho de Administração, as formas de rateio, os encargos moratórios e os requisitos associados, etc. E não da provimento à impugnação interposta pelo benefício Reciclagem Têxtil e LTDA. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecer dos pedidos de impugnação interposto pelas empresas Benetex Reciclagem Têxtil e o TDA, e benefícios Reciclagem Têxtil, em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e, no mérito, acolheu o pedido de arquivamento da impugnação atinente a Benetex Reciclagem Têxtil, bem como pelo conhecimento de impugnação de benefícios, negando-lhe o provimento. Pela recomendação a CECED, que até 90 dias avalie a conveniência de se estabelecer regras para concessões de parcelamento, que deverão versar minimamente sobre as hipóteses em que os pedidos para parcelamento de débitos possam ser concedidos pelo Conselho de Administração, as formas de rateio, os encargos moratórios e os demais requisitos, e não dar provimento à impugnação interposta pelo benefício Reciclagem LTDA. Bem, esse era o último item da pauta de hoje. Então, declaro encerrada a 38ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Obrigado a todos e boa tarde.